A abertura do Natal de Pato Branco acontece neste sábado às 20h30 com o show da Família Lima. Mas para o espetáculo acontecer, um grande trabalho está sendo feito. Intensificado nesta sexta-feira, a Avenida Tupi torna-se a Avenida do Natal de Pato Branco. Além de ensaios de quem deverá figurar no desfile de amanhã, o trânsito também recebe atenção especial. Algumas ruas, inclusive, bloqueadas nesta sexta-feira. Nós faremos alguns bloqueios, algumas modificações na circulação de veículos na área central. Então, a Avenida Tupi, na altura da rua Ibiporã até a praça, já estará bloqueada em um dos lados a partir de hoje de manhã para a implantação, a colocação de arquibancadas. E amanhã, possivelmente no período da tarde, já faremos o bloqueio também da Avenida Tupi no entorno da rua Tapir por conta do desfile que ocorrerá às 20h30 e também haverá uma área de congelamento para que haja a concentração dos carros alegóricos e dos participantes do desfile. O diretor explica que ao longo da Avenida Tupi, onde ficaram os carros alegóricos, foi definido antecipadamente. Já houve um planejamento em relação ao desfile, em relação à permanência dos carros alegóricos. Então, tudo ocorrerá dentro da normalidade e é somente essa questão de alguns bloqueios e algumas áreas que estarão impedidas em relação ao tráfego e ao estacionamento. Para a abertura do Natal, que acontece neste sábado, além da infraestrutura que está sendo montada para abrigar as pessoas que vêm acompanhar o evento, o Departamento Municipal de Trânsito também escala uma equipe para trabalhar durante todo este sábado. Nós teremos agentes de trânsito orientando o fluxo no entorno da área central, informando as pessoas quais são as vias alternativas de tráfego. É importante destacar e solicitar à população muita tranquilidade nesses dias, porque teremos uma grande movimentação de pessoas e de veículos na área central. Então, é importante que as pessoas tenham atenção e muita calma.